Ele ministrava no tabernáculo que havia sido levantado em Siló após o tempo de peregrinação no deserto. Ele aparece na narrativa bíblica no episódio em que Ana, esposa de Eucana, orou a Deus pedindo por um filho. Inicialmente o sumo sacerdote ele mostrou certa falta de sensibilidade espiritual ao interpretar de forma equivocada a atitude de Ana. Ele pensou que aquela mulher devotada estava embriagada, 1 Samuel 1,14. Mas depois que ela lhe explicou suas razões, ele a despediu com uma bênção, 1 Samuel 1,17. Deus atendeu ao pedido de Ana e abriu sua madre. Ana deu a luz a Samuel e tão logo cumpriu o voto que havia feito ao Senhor. Ela levou o menino a Siló para ter uma vida dedicada ao serviço de Deus. Isso significa que o pequeno Samuel ficou aos cuidados do sumo sacerdote Eli. Mais tarde, foi o próprio Eli que instruiu Samuel quanto a percepção da voz do Senhor que lhe chamava. Naquele tempo Eli já era um homem idoso. Eli foi o sumo sacerdote no tempo da juventude do profeta Samuel. Além do sacerdócio, Eli também serviu como um juiz de Israel por 40 anos. A história de Eli na Bíblia ficou marcada não apenas pelo seu contato com o jovem Samuel, mas principalmente pela rebeldia de seus filhos. Eli era descendente de Arão através de Itamar, mas sua descendência não é citada na lista de uma crônica 6 por causa do julgamento de Deus sobre sua família. O grande problema de Eli foi seus filhos. Ele era pai de dois homens incrédulos, Ófine e Finéias. Como Eli já tinha idade muito avançada, seus filhos passaram a ter cada vez mais responsabilidades no serviço do tabernáculo. Mas os dois filhos de Eli não tinham qualquer temor a Deus e nem respeito pelo próprio pai. Eles transgrediam a lei de Deus de muitas maneiras. Eles violavam a regulamentação acerca das ofertas e sacrifícios ao Senhor e se apropriavam daquilo que era consagrado a Deus. Além disso, eles seduziam as mulheres que se ocupavam de forma voluntária de algum serviço relacionado ao funcionamento do tabernáculo. A prática pecaminosa e moral dos filhos de Eli era conhecida por todo Israel e influenciava negativamente o povo. A Bíblia mostra a tentativa patética de Eli de repreender seus filhos. Mas eles já estavam com suas mentes cauterizadas pelo pecado e tinham atingido um nível de endurecimento tão profundo que o juízo de Deus sobre eles era inevitável. Eli é sempre lembrado como uma figura trágica que não tinha controle sobre sua própria casa. Embora ele não apareça na Bíblia participando diretamente dos pecados de seus filhos, ele acabou participando deles por omissão. O erro fatal que Eli cometeu foi o de honrar mais os seus filhos do que ao Senhor. Além disso, parece que ele acabava se beneficiando indiretamente do comportamento ganancioso de seus filhos. Por tudo isso Deus derramou seu juízo sobre a casa de Eli. Antes, ele enviou um profeta, sobre quem nada sabemos, mas que anunciou o julgamento do Senhor. O homem de Deus denunciou a forma com que ele e seus filhos negligenciaram o serviço a Deus e desprezaram a grande dádiva do ofício sacerdotal que lhes fora confiado. Em seguida, o profeta avisou que a linhagem sacerdotal em Israel não seria mais contada através de sua casa. Na prática, isso significou que a linhagem sacerdotal passou a ser considerada através da descendência de Eleazar, o outro filho de Aral. Essa mesma mensagem foi novamente confirmada através do jovem profeta Samuel. Deus também avisou a Eli que seus filhos morreriam no mesmo dia e que ele seria o último homem idoso de sua casa. Todos os outros haveriam de morrer no auge da idade. Mais tarde, muitos descendentes de Eli foram dizimados durante o massacre promovido por Saul e Nobe. Nos dias de Davi, ali, os descendentes dos sacerdotes através de Eleazar eram duas vezes mais numerosos do que aqueles que descendiam de Itamar. Isto é, da casa de Eli. Por fim, durante o governo do rei Salomão, Abiatar, que descendia de Eli, foi retirado do sacerdócio e a casa de Eleazar prevaleceu definitivamente. A morte de Eli se deu num contexto de verdadeira tragédia. Os israelitas estavam em guerra contra os filisteus e os filhos de Eli levaram a arca do Senhor à batalha como um tipo de talismã. Mas o exército israelita foi duramente derrotado. Os dois filhos de Eli que seguravam a arca da aliança foram mortos e a arca foi capturada pelo exército inimigo. Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho com o coração apertado especialmente por conta da arca do Senhor que estava na batalha. Provavelmente ele sabia que o fato de seus filhos perversos estarem responsáveis pela arca não poderia resultar em boa coisa. Naquela ocasião ele já tinha perdido a visão. Então o mensageiro da tribo de Benjamim foi até ele e lhe deu as más notícias. O mensageiro avisou que seus filhos estavam mortos e que a arca tinha sido tomada. Curiosamente o que realmente provocou a reação que matou Eli foi a informação da perda da arca, e não a morte de seus filhos e a derrota do exército israelita. O homem que tinha vivido parte de sua vida dando mais importância aos filhos do que tendo zelo pelas coisas do Senhor, ironicamente acabou morrendo ao demonstrar maior preocupação pela arca de Deus. A Bíblia diz que quando Eli recebeu a notícia sobre a perda da arca, ele caiu da cadeira para trás e quebrou o pescoço. Quando sua nora grávida, a esposa de Phineas, ouviu as más notícias, entrou em trabalho de parto. Ela deu à luz a um menino, e antes de morrer ele chamou de cabo, dizendo, foi-se a glória de Israel. Ela disse isso porque sabia que seu marido e sogro foram responsáveis pela calamidade em Israel com a perda da arca do Senhor. O sumo sacerdote Eli morreu aos 98 anos. O legado de Eli A Bíblia diz que Eli julgou Israel durante 40 anos. É possível que esse período de liderança de Eli tenha coincidido, pelo menos em parte, com as ações de sanção e com as atividades de outros juízes daquele mesmo período. Durante todo esse tempo ele esteve em Siló. Certamente Eli ficou marcado na Bíblia de forma negativa. Sua conduta nos ensina, principalmente, acerca do perigo de não zelar pela obra do Senhor. E outras palavras, sua vida é um testemunho de que devemos sempre priorizar a honra de Deus e não ser omisso ao pecado. Mas também é preciso reconhecer que houve algo de bom na vida de Eli. Além disso, certamente ele teve grande participação no crescimento de Samuel. Na verdade, obviamente ele fez melhor com Samuel do que com seus próprios filhos. Se você foi ajudado por este vídeo, ajude o nosso canal a ajudar outras pessoas. Deixe seu like e se inscreva no canal para receber notificação de novos vídeos. Existe algum tema que você tem dúvida e gostaria de ajuda? Deixe sua opinião nos comentários. Até mais!